Duas cidades serão beneficiadas, Planaltina de Goiás, que fica no entorno de Brasília, e Aparecida de Goiânia. Ao todo, mais de 500 famílias vão conquistar a casa própria. O dinheiro investido vem do governo federal. Wanderlán Cardoso, senador eleito por Goiás, esteve na solenidade representando o ministro das cidades, Alexandre Baldi. Quando se assina um convênio como esse, quando se constrói casas e entrega para as pessoas que precisam, além de realizar um sonho, leva-se dignidade a essas pessoas. O documento com a ordem de serviço foi assinado pelo governador de Goiás, José Elton, o presidente da agência de habitação, Cleomar Dutra, e outros políticos. A construção dos apartamentos fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Em Planaltina de Goiás, 383 famílias serão beneficiadas e em Aparecida de Goiânia, 208. O benefício será concedido por meio de sorteios para quem se cadastrar e atender aos requisitos. Dignidade, essas famílias que muitas vezes têm dificuldade em pagar esses aluguéis, a partir de agora estarão pagando uma taxa muito menor e terão, claro, a sua unidade própria. E a gente fica feliz. Ao todo, serão investidos 34 milhões do Fundo de Arrecadamento Residencial. Deputados de Goiás e do Distrito Federal agradeceram em nome das cidades beneficiadas e do povo. Conhecemos a realidade de Planaltina. É uma das cidades que mais necessitam de ações conjuntas e ações sociais do entorno de Brasília. E vai ser de grande valia essas 383 casas para esse povo tão necessitado. Parabéns Planaltina de Goiás, parabéns Ministério da Cidade, Ministro Baldi, para que todas as pessoas da cidade serão contempladas com essa demanda tão esperada. E aí E aí